Meus amigos, hoje é sexta-feira. Nós trazemos aqui mais uma vez o senador Eduardo Girão. Senador atuante, né? Que não gosta de falcatruas. Pelo contrário, ele denuncia-se. Pois é, e lá vem ele falando mais uma vez sobre o imoral consórcio nordeste. Além daquele vídeo que nós botamos aqui, que ele está apontando onde é que fica lá, a sede daquela empresa que vende produtos à base de maconha e que vendeu os respiradores para o consórcio nordeste, onde recebeu quase 50 milhões antecipados. Pergunta para mim se os respiradores foram entregues. Nunca, nenhum. E os governadores que formam esse consórcio, inclusive o nosso. O Camilão está lá, o Camilão Santana. Não dizem nada, não saem com a nota oficial, nada. E o dinheiro, como é que ele volta quando? Por isso é que a CPI não investigou. Por quê? Faz parte também do Nordeste, o estado de Alagoas. Onde o governador é quem? Filho de Renanzinho. É o filho do Renan Calheiros, o Renan Filho, que é o governador de lá. Está também rolado nessa loucura aí dos respiradores que foram comprados e pagos antecipadamente e ninguém recebeu. O certo é que agora o senador Eduardo Girão está denunciando a sede do consórcio nordeste. Eu nem sabia disso. O consórcio nordeste botou uma sede em Brasília. Para quê, hein? Qual é a finalidade? Com dirigente de ganhos de salários altíssimos, pago por quem? Pelos governadores de cada estado. E esse governador tem dinheiro, está tirando do bolso? Não. É dinheiro nosso que está correndo aí pelo ralo nesse consórcio nordeste. Veja aí na reportagem o próprio senador Eduardo Girão falando aqui na TV Calgary. Ouça aí, ó. Paz e bem, minha irmã, meu irmão. Eu já mostrei para você a sede daquela empresa chamada Rampcare, que recebeu 48,7 milhões antecipado, no início sem nota fiscal e que até hoje não entregou os 300 respiradores para o povo nordestino. Ela fica num prédio residencial em São Paulo. Nem sede comercial tem. Agora eu vou mostrar para vocês a sede do consórcio nordeste aqui em Brasília. Você sabia que com o seu dinheiro o consórcio nordeste mantém uma sede por quase 2,5 milhões de reais durante o contrato de cinco anos? Ou seja, 40 mil reais do seu dinheiro por mês. Para fazer o quê? O custo anual desse consórcio nordeste, que vocês sabem, é uma reunião de estados alinhados ideologicamente, são nove governos, custa para você ter uma noção o valor de 10 milhões de reais por ano. Essas denúncias todas que nós fizemos durante a CPI, que tentamos trazer Carlos Gabas, não deixaram a gente trazer, e outros personagens que participaram desse suposto esquema milionário, como a dona da empresa Rempecare, como também o Bruno Dauster, que é o chefe da Casa Civil, que caiu por causa do escândalo. O salário do Carlos Gabas, da diretoria, é de torno de 19 mil reais. Assessores, 17 mil reais. Gerente, 15 mil reais. Mas isso não parou, não. 1,3 milhão de reais é gasto com serviço jurídico. De que? A transparência é muito difícil com relação a essas informações do seu dinheiro, que essa CPI não quer analisar. A comunicação social, para a mídia, essa coisa toda, é 1,3 milhão de reais. E as transferências para entidades privadas, isso chamou também muito a atenção. 2,5 milhões de reais. É muito estranho tudo isso. E o curioso de tudo isso é o seguinte. Fica a poucos metros esse prédio aqui, alugado pelo Consórcio Nordeste, da CGU. E o ministro da CGU, Wagner Rosário, que foi à CPI, graças ao requerimento meu, deixou muito claro. 120 bilhões de reais foram enviados do governo federal para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Eu vou repetir. 120 bilhões de reais. Essa CPI está terminando e não quer olhar. Diferente do petrolão, do mensalão. Ela foi criada também para isso. Mas não quer olhar, rastrear a corrupção. Mas nós conseguimos assinaturas suficientes, já de 37 senadores, bastavam 27, para fazer uma CPMI. Para olhar justamente uma outra comissão para fazer o que essa não faz. E agora nós vamos levar para os deputados. Porque vai ser uma comissão mista, Senado e Câmara, para que a gente possa fazer e trazer toda a verdade para o povo brasileiro desse covidão. Grande abraço, muita luz, muita paz para você e sua família. Pronto, está aí o senador falando. E como eu já disse aqui, a gente espera que os governadores criem ódio, raiva do senador. E bote lá um desmitido, uma nota oficial para quem possa também acompanhar aqui na TV Calcaia. A TV Calcaia no YouTube é aqui. Tá bom? Inscreva-se no nosso canal. Estamos já chegando aos 17 mil inscritos. Inscreva-se, ative as notificações, dê um like nesse vídeo. E se quiser falar com a gente, interagindo, comentando, elogiando, apontando pautas para o futuro, aqui da TV Calcaia, o nosso telefone WhatsApp é 98644-4005. E aí E aí